É isso aí pessoal Mais um vídeo aqui do Maria Hoje é 3 de novembro e o ano é 2024 Dá o início aí Primeiramente agradecer a Deus por mais um dia E vamos lá me tirando na feira Vamos mandar logo um abraço aí Silvânia lá de São Paulo Terezinha de Ipujuca Um abraço pra vocês Fernando Confeitinho Mandando também um abraço pra sua neta Maria Cecília E Nando Rei Deve ser o cunhado dele aí Um abraço pra você Beto Criatório De Pena Ivanildo, Bacarena, Portugal Wanda, Luciene E Ana Paula Ferraz de Vasconcelos, São Paulo Dedé e Helena Parque São Luiz Cubatão Vamos lá girando pra feira aí Vamos ver Vamos mandar mais abraço aí Vamos lá ir no rei de aí Aí Isso é das aves, isso é das aves Aí ó E o pedido aí, o pedido A 50 reais A 50 reais, é mestiço hein? É da poeira É da poeira A 50 reais, é mestiço Aí ó 50 reais, tá mestiço aí Quem quiser também No meu canal é rei das aves E J.R.A.B. são fundamentais É isso aí Nas redes sociais aí Só não pode estar perdido, né? É a feira de um marinho aí Olha os inhame O inhame A de quanto? 10? 10 contas aí O inhame aí Aqui na feira de um marinho Vamos ver se tem promoção de abacaxi hoje É de Valdo Soares De Ourinho, São Paulo Antônio Paulo Brasilândia, São Paulo Carlos do... Carlos de Uruçu São João Do Cariri, Paraíba Júnior e Família Marcilene Juju Dona Irene Zezinha de aqui de Umari Beto de... Jundiaí Um abraço pra vocês aí Pereira Manuel E Dona... Dona Lauda de... Do Morro do Índio Itapate O abacaxi está de quanto? 4 por 10 e 3 por 10 4 por 10 e 3 por 10 aqui? É Só aí 3 por 10 Vamos girar Dona Maria de Lourdes aqui Deu um marinho E hoje tem promoção ou não? Bem preso De quanto? 27 reais 27 reais aí, ó Tomando aquele pequeno pra esquentar, né? É, agora? Obrigado Vamos girando ali, ó Ali está o Rafael das Verduras Vamos mandar mais abraços Bora, Neto lá de Cubatão Edmilson lá em Atibaia Ô, Delia, a bloca aí É, 22 Olha o tempo pra pular 22 reais 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 É o Kilo, é? É o Kilo, é E a Char? É o Kilo, é É a Char que está 40 reais A Char que está 40 contas aí, ó E a bandeja de uva? 15 reais 15 contas Tanto o branco ou o vermelho? Qualquer um 15 contas Todo domingo aqui no Marinho, né? Todo domingo aqui no Marinho Logo na entradinha aqui, ó A P90 aí 10 reais, meu macio 10 reais, meu macio 10 contas? 10 contas Inteiro assim? Inteiro 10 real 10 contas Isso é barato demais 10 real 10 real 10 contas Olha o Rafael aí, ó 10 contas 10 contas Rafael das Verduras Hoje eu conheço Ele está no chapéu aí Do pachor Valdemiro E é, coisa boa Tá bom, Selegrinha? E aí, a promoção Hoje aqui é a cebola Dois reais a cebola Dois reais a cebola, né? Dois reais Pimentão, cinco centavos Melancia boa Ligando aí, ó Melancia tamanho ali, ó 10 reais nesse teste aí 10 contas Uma melancia inteira Tá de graça E repolho, dez reais Dois reais, dois reais Dois reais o repolho É promoção no dia Promoção Vamos embora aí Girando na feira Vamos dar mais uns abraços aí Vamos girando na feira E vamos mostrando aí, ó Antônio Pessoa E tá Tá bahando na Sergipe Tá mandando um bar Manepitu Do Rio Cayaí Surubim aí Um abraço pra vocês E vamos girando aí, ó Vamos ver a promoção da galinha E a promoção da galinha Hoje é de quanto? 10 reais Só promoção 10 reais a galinha 10 contas 10 contas 10 contas da galinha Marquinho, Gabriel Roseli Lá de Jundiaí Mariano, Fânio Nilton Edmilson Filho de Viola Mora em Jundiaí Também Vamos ver aí E essa promoção da manga aí 4,5 horas 4,5 reais 4,5 reais E o mamão pra cagar mole Uma mão pra cagar mole Tá quanto? 3,5 reais 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 Uva de 15,5 reais Uva de 15,5 reais E a maçã 4,5 reais Goiaba 6,5 reais E manga 4,5 reais E amanhã vai fazer Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos girando aí na feira Vamos mostrando aí Um abraço também pra Jeová Mais conhecido por Zangão Guarujá Rafael Cuarino Sua esposa e filho Olha aí a banana E a banana Bom dia 2,5 reais 2,5 reais 2,5 reais 2,5 reais 2,5 reais Desconto a banana aí Ela tá movimentada aí Primeira feira do ano Do mês De novembro E vamos ver aí A calinha aqui também tem Olha aí a promoção Tem calinha boa ou não? Quarenta conta aí Quarenta conta aí Golando cabão Quarenta e cinco Quarenta e cinco? É Um quarenta e cinco Eita que quer Chega pra cá Vai comer calinha com fama Olha aí Um capão aí De cem conta aí Bicho Dá quantos quilos? Uns quatro? É na faixa de uns Três, meio pra quatro quilos Porque tá meio irmão É novato o capão É bom E vamos girando aí Vamos girando Zé Carlos de Cubatão Vila São José Vila São José Um real Um real Preço de banana hoje Comprando pra um real A bolsa vai de graça, né? Vai de graça É Luga Jardim Veracruz São Paulo Vamos ver a promoção do peixe aí Tá de quanto peixe? Tem promoção aqui De doze reais De doze reais De doze reais o grano aí Nesse aqui Só o ninho aqui É quinze reais Quinze conto A carne aumentou Eu vou comer peixe, né? Comarão, vinte e cinco A carne do gado aumentou Bora comer peixe Bora comer peixe É ômega três Vamos girando aí Roseli, Mata Virgem Umbuzeiro, Paraíba Valdemar, Creuza Elisângela Matheus, Cíntia Silva Neo Vila Esperança Antônio Vicente Vila Nova Cubatão Pra sua mãe Os irmãos E sobrinhos Lagoa do Do cartil Surubrinho Chegou ele E a Marajó Vende É o Cocinha Vende isso ou não? Vende não Vou vender ele Tem um time meu que quer comprar um Estou vendo aquele Cocinha Bom não, Samor Está doido para comprar um? E a ele? Ele vai ver o vídeo antes dele É, quanto está vindo quanto? Vendeu por sete e quinhentos O dia o ano, o dia o ano? Noventa e cinco Noventa e cinco Um dia Quatro pneus boas Realizados Todinho Pode andar com ele Motor 1.4 Olha aí Se a presta de for motor 1.4 Ou 1.6 Se for mil Pode jogar no mato Pode jogar no mato Aí, que tal? Cadê o rei? Quando você for comprar um Cocinha Você tem que comprar Ou motor 1.6 Ou motor 1.4 Aí está certo Está em casa, meu pai Gil do Cidrônio Mariano Vânio Nilco Edmilson Filho de Viola Vamos girando Estou esquecendo Se eu esquecer de alguém Pessoal Me perdoe Muita gente Para me lembrar Rogério Rony Júlia Vila Esperança E tem Geraldo Dos teclados Deve ser lá Da Vila Esperança E Dona Aurélia Aqui do Marinho Comprou já A promoção Da banana Ou não? Comprou já A promoção Tempo de hoje Batata Tem o que hoje Eu tenho um negócio de R$3,00 ali, eu tenho R$5,00 E tenho R$3,00 aqui nessa parte, nessa parte aqui é R$3,00 E ela inteira é R$20,00 eu faço R$18,00 Só para levar o dinheiro no bolso e vender a mercado ruim E tem uma manga, vem a manga aqui R$1,50,00, é R$1,50,00 R$1,50,00 a manga aí E tem uma aqui, essa daqui, essa daqui R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$5,00 É isso aí, chega para a Feira do Marinho, chega para a Feira do Marinho R$14,00 para R$3,00 e tem carrinho para R$4,00 R$1,50,00 Olha aí a promoção hoje Olha aí, olha aí, está vendo aí? Quantos? R$25,00 hoje te mostrou R$25,00, R$25,00 R$25,00, R$25,00 Bom dia meu amigo, eu queria mandar uma lembrança para o meu genro, os dois genros tem patrão lá, eu e a filha, beleza? E meu neto também Mas é que mora na Vila Esperança É, eu moro na Vila Esperança Sou irmão do Nego Djalma, tá certo? E então acontece o seguinte Aí tem o pai do meu gênero e a mãe Que é minha família, um abraço pra todos E o seu nome? É, Pretinho Pretinho de Rio de Chico Isso, muito obrigado aí pela boa atenção, valeu? Valeu, vamos ver mais nada lá Vá embora com Jesus É, não sei boas, vira né Vila Nova e Cubatão Vamos ver a promoção aí Cadê os cocos, cadê os cocos secos? Bom dia Preço da craviola Bota o quilo aí Cadê os cocos secos? Os cocos secos, acabou? Acabou, já acabou Acabou, acabou Só anda com a faquinha agora, né Pra tocar o coco seco E o sol já está estralando já Vamos se bora lá Passar ali Para o caro varô ali Neto do porco Tem mercadoria no preço aí ou não? Tem a partir de um real hoje Maçã, um real A partir de um real Manga, um real Laranja, um real Tudo promocionado Deixa igual, melhor não É, melhor que essa Só outra vez E a banana, e a banana R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 3,00 R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 3,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2, Aprograma R$ 3,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 0, R$ 2,00, R$ 3,00 Pode pegar o trem Ou você quiser, faz-dem Faz-me isto, faz-me isto Faz-me isto Você que sabe aí O rever Pega aí Ô, caruaru O back Ô, rapaz Olha e o preço na goiaba, caruaru Ô, rapaz O que é assim E o preço na goiaba Me dou hein É um real, parceiro É um real Bota o pepino na cabeça É um real Carolo, eu peguei Bota o pepino na cabeça Bota o pepino na cabeça Bota o pepino, vau Bota o pepino Bota o pepino na cabeça Bora, Caruaru Tá esperando, Caruaru É um real Esse é da boa Caruaru vai embora Aí deu certo, Caruaru Essa ponta é boa, rapaz Ah Eu vim de noite no celular Mas também está doente de manhã E vamos ir dando aí, vamos mostrando aí a feira para vocês aí E aquela velha promoção tem, hein? Tem hoje, meu patrão É, um monte de verdura é dois reais aí, ó Olha, tudo bom aí, ó Num preço, num preço Ela está se escondendo atrás das caixas para as do sol Por que o sol, mano? Por que a gente quer ter lavoura para as do sol? O maior café é de milho, velho Olha aí É roxismo, é roxismo O maior café é de milho, velho Heleno 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 Flávio de São Paulo da escola também Dá um abraço aí para ele que está no São Paulo Seu filho que mora no São Paulo Tem filho que mora no São Paulo? Tem filho que mora no São Paulo Dá um abraço aí para ele aí, ó É Um abraço Um abraço para Heleno E a ação É do filho do senhor É do filho do senhor É do filho do senhor Tá certo, o machado ele vai ver aí É, tá Por aqui, ele só está quente demais O carro já está escrito aí porque é cedo, velho É cedo É cedo É cedo, só está assim O negócio está... Para torar, velho Olha ali, vó Olha ali, vó Vó está contando dinheiro Bom dia Bom dia A ver se já fez o apurado, né? Vamos ver, pegando errado E o abacaxi, já está a partir de quanto hoje? Sim Vó 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 Tem que ficar atenta É Tem que ficar atenta Vó 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 Vó